Música Estamos cruzando aqui o rio Tocantins agora Divisa de estado de Tocantins com o estado do Maranhão Vamos agora sentindo Carolina Isso aqui é a cidade de Estreito De um lado da ponte é a cidade de Aguiarnópolis E aqui é a de Estreito E aqui é a cidade de Aguiarnópolis Comeceu chuvoso, nublado Vamos ver como é que vai ser o percurso hoje Ok Vire à direita em Avenida Marginal BR10 Em seguida mantenha a direita para BR10 Siga em frente por uma hora e 14 minutos para Avenida Elias Barros Bom, então agora partimos aí Depois de dar uma limpada nos vidros Atendimento no posto Carreteiro O Carreteiro Primeiro posto assim que entra no Maranhão Vindo de Tocantins Atendimento muito bom lá do rapaz E aí agora vamos embora aí Seguir viagem Aqui agora é a parte bonita, estrada boa Então vamos ver aí como é que é Então agora aqui a gente vai sentindo chapada das mesas É um lugar bacana também desconhecido É um lugar bacana também Então vamos ver Agora aqui a gente vai sentindo chapada das mesas E aí Então vamos ver A CIDADE NO BRASIL Aqui tem um fluxo bem grande de caminhão E agora a gente está chegando no Lago da Barragem Aqui na cidade tem uma barragem aqui no Rio Tocantins E aqui é o Lago formado por ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E de estreito até a cidade de Carolina aqui no Maranhão É aproximadamente em 94 quilômetros É para uma estrada bem boa Até Está bem conservada Alguns trechos ali Tem algumas áreas ali que foram feitas Não está para buraco Mas no geral a estrada é boa É um trecho todo asfaltado Com uma boa sinalização Digo de passagem aí E o legal desse trecho aqui É que ele Já começa a entrar ali na região do Parque Nacional da Chapada das Mesas É um trecho onde já começa a fazer o contorno Do Parque Nacional da Chapada das Mesas E ali em Carolina Fica ali a divisa do Maranhão também com Tocantins Onde do outro lado do Rio Tem a cidade de Filadélfia Que é um município também ali do estado do Tocantins Do extremo ali do Tocantins Esse trecho a gente fez aí debaixo de muita chuva Daqui a pouco a gente vai mostrar aí Vamos pegar muita chuva Eu comecei a sentir um barulho diferente Na roda traseira do meu carro E esse dia aí foi um dia bem tenso pra gente Nossa merda não conseguiu ser alcançada A gente não conseguiu Tivemos alguns probleminhas aí Que a gente vai mostrar um pouco mais Vamos falar um pouco mais aí na frente Depois do trecho aí Onde a gente sai de Carolina E vai sentido Riachão São João da Cachoeira Cachoeira do Boi Riachão E aí depois de Riachão A gente vai pra Balsas Então foi um trechinho aí Onde a gente teve algumas surpresas Com a roda traseira do nosso veículo aí Mas no mais É uma viagem que parece ser muito bonita Principalmente quando você começa a avistar ali A região da Chapada das Mesas Que fica do lado esquerdo aqui da rodovia Só que como tava chovendo muito A gente não conseguiu nem sequer parar Pra fazer uma foto Alguma coisa do tipo Porque não tava tendo um visual Você via ali algumas formações da Chapada Mas encobertas ali por muita neblina Muita chuva E aí a gente resolveu seguir o nosso caminho aí Rumo ao interior do Maranhão A cidade de Estreito aqui Surpreendeu a gente bastante Eu achava que era uma cidade assim Com pouco recurso Pouca estrutura e tudo mais Mas era uma cidade até Um pouco desenvolvido Tem aqui uma hidrelétrica A hidrelétrica ali de Estreito Que gera aí uma capacidade De 1087 MW de potência aí Na produção de energia E tem também A ferrovia Tem a ferrovia aí Norte-Sul Que passa ali na região de Estreito também Estreito tá aproximadamente 780 km da capital São Luís E pra se chegar lá Pega-se ali a BR-010 Que é a Belém-Brasília Que passa por Estreito Que inclusive É parte desse trecho Que nós estamos passando agora E Depois pega ali a BR-222 Que liga lá A cidade de São Luís Então Essas aí As rodovias aí Pra se alcançar A capital do Maranhão Que na verdade Tá num outro sentido Desse que nós estamos fazendo Então É como se o Maranhão Estivesse ali Mais Pra trás aí Que a gente estivesse deixando aí A região ali Da capital E Estamos bem perto Da Da capital aqui Também Do Tocantins Que é Palmas Então De Estreito até Palmas É aproximadamente 500 km 540 km Dependendo aí Por qual via pegar Então tá bem próximo De Palmas Mais próximo de Palmas Do que De São Luís E aí Nós estamos A Aproximadamente A Mais ou menos Aí Mil 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 Seiscentos Mil Setecentos Quilômetros De Cabedelo Na Paraíba É o que Mais ou menos Falta Para a gente Completar A nossa jornada Aqui Pela BR-230 Transamazônica Então ainda Falta um chãozinho Bem considerável Apesar de que Agora a maior parte Desse trecho É todo ele De asfalto E o que nós vamos Mostrar para vocês Nos próximos vídeos Viajar com chuva É bem Bem legal Eu praticamente Gosto Fazer deslocamento Quando está chovendo O único problema Principalmente Em trechos Onde a gente Não conhece É que se a gente Quisesse parar Para poder Fazer uma foto Ou ver melhor A região Acaba dificultando Um pouco Então é o único Ponto negativo Que eu vejo Eu não tenho Problema de dirigir Na chuva Até gosto Bem É bom Sentir A chuva Caindo no carro O cheirinho De terra molhada É muito bom Mas Assim Numa situação Dessa Que a gente Está conhecendo O lugar Está passando Por estradas Novas O ideal Seria Não estar Chovendo Para poder Aproveitar Mais E ter Mais Visibilidade Da região Onde a gente Está passando Mas enfim Faz parte Da viagem Foi um dia Esse dia 18 Para nós Foi um dia Bem Bem puxado Muita coisa Aconteceu Inclusive O tempo mudou Voltou A Dessol Chegamos De noitezinha Na cidade De Balsas Foi um dia Bem atípico Na nossa Viagem Onde algumas Coisas Inicialmente Deram errado E depois Tudo Se ajeitou Conforme A gente Vai mostrar Nos próximos Vídeos Que nós Vamos Colocar Aqui no canal Então segue Um pouquinho E Dá-lhe chuva Para a gente Curtir A tempestade Que vamos pegar Toda aquela parte Branca Lá na frente Lá Nos aguardo Lá na frente E na testa Tchau, tchau. 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 Deixa eu ver se você caiu lá em plástico. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.